Boa noite queridos alunos, estamos aqui novamente para darmos continuidade a nossa aula de análise nas demonstrações financeiras, ok? Então assim, gostaria de comunicar a vocês que essa é a nossa última aula, né? Antes da nossa revisão, semana que vem nós vamos estar aí dando uma revisão para vocês e aí nós vamos ter a nossa provinha, tá gente? Mas é uma prova que vocês não precisam se preocupar, o conteúdo vai ser todo aquele que a gente verificou, as fórmulas vocês vão ter na prova, as fórmulas vão ser fornecidas para vocês, vai facilitar o desenvolvimento das questões, ok? E nós vamos fazer uma prova tranquila, né? Eu tenho certeza que aqueles que estudarem, olharem bem os slides, consultarem, né? Não vão ter maiores problemas para a realização das avaliações. Bem, hoje nós vamos falar sobre dois métodos de análise das demonstrações financeiras, conhecido como a análise vertical do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício e a análise horizontal, ok? E também vamos conhecer uma fórmula, né? De previsão de falências das empresas. Então, com algumas equações matemáticas, os contadores, as pessoas que trabalham com contabilidade, eles conseguem prever antecipadamente, né? De acordo com alguns parâmetros, né? Se uma empresa está tendendo a falir ou não. Então, nós temos aí no mundo financeiro, cinco equações que preveem a falência das organizações. Nós vamos conhecer um dos modelos hoje, que é o modelo de Kennetts, né? E mais para o final, a gente vai ver esse modelo aí, a aplicação desse modelo e como é que ele se constitui, ok? Então, vamos aqui nos slides, gente, porque nós precisamos revisar aquelas aulas que nós já passamos, desde a teleaula 1 e comentar, né, a partir da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá, vamos para o slide. Bem, vamos fazer aí uma breve recapitulação das nossas teleaulas 1, 2, 3 e a 4, né? Então, na nossa teleaula 1, o que nós vimos aí para nós não esquecermos sempre? É bom sempre fazermos uma recapitulação nesse sentido, para a gente sempre guardar o que nós vimos aí nas últimas teleaulas. Então, na teleaula 1, nós vimos aí os aspectos que compõem a estrutura do balanço patrimonial, né? Subdividido aí no grupo do ativo, né? Que se subdivide em circulante e não circulante. E o grupo do passivo, né? Que se subdivide aí em circulante, não circulante e o patrimônio líquido, ok? Na teleaula 2, ok? Nós abordamos aí os índices, tá? Começamos a abordar os índices que medem, né? No caso aqui na teleaula 2, os índices que medem a capacidade de pagamento das empresas. São os índices mais conhecidos, né? Como índices de liquidez, né? Então, nós vimos aí o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez absoluta e o índice de liquidez geral. São índices que medem aí a capacidade de pagamento das empresas. E vimos aí quando uma empresa está numa situação de solvência e quando ela está numa situação de insolvência, né? Ou seja, uma empresa está com capacidade de pagamento e uma empresa, quando ela não está com uma capacidade de pagamento. Na teleaula 3, ainda revisando, nós continuamos a verificar os índices, né? De análise das demonstrações financeiras. E na teleaula 3, nós estudamos aí os índices de estrutura de capital, que medem a participação, tá gente? É importante grifar isso. A participação das fontes de recursos, tá? Onde estão as fontes de recursos das empresas? No passivo, né? E sua influência com as aplicações de recursos. Então, veja bem. As fontes de recursos e aplicações de recursos, né? Não circulantes. Então, a estrutura de capital, ela estuda as fontes de recursos e como elas vão ser aplicadas no ativo não circulante, tá? Esse índice também é denominado de endividamento, né? São índices de endividamento. A teleaula 4 continua nos índices ainda, tá? Então, nessa teleaula 4, nós vimos aí os índices de rentabilidade. Ou os índices também conhecidos como índices de resultado. Os quais fazem referência ao resultado operacional, né? Das empresas. Vimos ainda, né? O conceito aí de DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício. Uma nova demonstração contábil, né? Após o balanço patrimonial. Bem, gente. Então, após aí a revisão das nossas primeiras 4 teleaulas, né? Hoje nós vamos informar para vocês agora, então, o que nós vamos abordar na nossa teleaula 5, ok? Então, vocês estão visualizando aí o slide? Vamos fazer uma leitura juntos e fazer nossos comentários, ok? Bem, nesta teleaula, concentraremos o nosso estudo, tá, gente? Nas análises vertical, ok? Conhecido como AV, nós vamos simbolizar por AV. E análise horizontal, que nós vamos simbolizar por AH. Das duas demonstrações financeiras já estudadas, né, gente? Então, quais são as duas demonstrações financeiras que nós já estudamos? O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Então, nós vamos estudar a análise vertical e a análise horizontal dessas duas demonstrações contáveis, ok? E também vamos verificar aí, né, uma fórmula de previsão de falências das empresas, ok? O modelo de Kennett's, né? Vamos ver mais para frente. Então, o objetivo da nossa teleaula hoje, a abordagem dela, ok, gente? A abordagem dele, da teleaula, é verificar essa questão, tá, dessas três aulas aí. Análise vertical e horizontal e a fórmula de previsão de falência. Ok, gente? Sequência. Então, vamos começar aí, vamos introduzir aí com a nossa análise vertical, ok? Bom, então vamos começar pelo nosso conceito, tá, gente? Para nós entendermos aí o que é uma análise vertical. Então, quando se fala aí em análise vertical, né, das demonstrações contábeis, nós estamos falando aí, né, numa linha vertical, de cima para baixo, ok, gente? Na vertical. Quando nós falarmos aí horizontal, nós estamos falando da esquerda para a direita, né, e vice-versa, mas na linha horizontal, ok? Então, o entendimento é esse mesmo, vertical, de cima para baixo, né, na vertical. Então, olha só, conceito de análise vertical, né, vamos chamar de AV. Análise vertical, AV, visa medir a participação, tá, gente, percentual, ok? Ou representatividade de cada conta do balanço patrimonial ou da demonstração do resultado do exercício em relação ao grupo a que pertence, ok, gente? Ativo ou passivo ou receita líquida, no caso do DRE, ok, gente? Então, cada conta, ela vai ter uma participação em relação ao seu grupo, ok? Se, por exemplo, eu quero medir a participação das disponibilidades em relação ao ativo, né, nós vamos ter que dividir as disponibilidades em relação ao ativo, nós vamos já ver a equação. Então, cada conta vai ter uma participação em relação ao seu grupo. Quando eu meço essa participação da conta em relação ao seu grupo, eu estou fazendo uma análise vertical, ok? Vamos continuar no slide. Conceituando ainda, gente, análise vertical é uma relação matemática, ó. É o quociente de uma fração, né, vocês devem lembrar que quociente é o resultado de uma divisão, né? Então, quando eu tenho uma fração, o numerador sendo dividido pelo denominador, o resultado da operação é o quociente, ok, gente? Que mede a parte pelo todo, ok? A parte pelo todo, ou seja, o valor da conta sobre o valor total do seu grupo. Isso é muito importante, ó, o valor da conta sobre o valor total do seu grupo, ok? Se é um grupo, se é o ativo, se é o passivo, se é a receita líquida. Trata-se de um percentual que mede o tamanho em grandeza percentual da conta em relação ao grupo a que pertence. Então, gente, dado aí o conceito, nós vamos, né, começar a exemplificar o nosso primeiro modelo. Então, o que vocês devem ter em mente, né, na questão da análise horizontal, é que nós vamos calcular a participação de uma conta em relação ao grupo a que ela pertence. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a conta fornecedores a pagar, né, no balanço patrimonial, que é uma conta do passivo circulante, eu quero saber quanto que ela representa em relação ao total do passivo, eu vou dividir essa conta pelo total do passivo, ok? E vou encontrar a participação dela no grupo, tá, uma participação percentual. Como nós vimos no conceito, a análise vertical, ela é uma grandeza percentual. Então, vamos ver aí a exemplificação numérica para a gente aprender a calcular a análise vertical. Vamos lá. Então, no nosso exemplo aqui, para exemplificarmos a análise vertical do balanço patrimonial, né, nós estamos ainda na análise vertical do balanço patrimonial, tá, gente? Nós vamos ter a análise vertical da DRE, que difere um pouquinho só. Bom, considere os valores das contas do ativo do exercício de 2013 da Companhia Miserável S.A. a seguir, né? A nossa empresa exemplo, ok, gente? Então, notem, a nossa empresa aí, nós temos um ativo circulante, né, de 1.960.000, nós temos um ativo não circulante de 765.698. E um total aqui do ativo, vocês podem observar, de 2.726.178, ok? Então, eu quero saber qual a participação das disponibilidades, tá, das disponibilidades aqui, em relação ao total do ativo aqui. Quero saber, ó, disponibilidades é uma conta que pertence ao ativo. Então, qual o percentual que essa conta ocupa em relação ao total do ativo, já que ela é uma conta do ativo? Como é que eu faço isso? Isso é uma análise vertical. Então, vamos lá. Observando aqui, gente. Então, olha só, vamos calcular a análise vertical da conta disponibilidades, ok? Então, a conta disponibilidade, ela está aqui no balanço patrimonial. E o grupo das disponibilidades é o ativo, né? O total do ativo está aqui embaixo, ó, 2.626.178. Está totalizando todo o ativo da empresa. E aqui nós temos as disponibilidades. Nós queremos saber quanto que as disponibilidades representam do total do ativo. Então, veja. A nossa análise vertical das disponibilidades, eu vou pegar aqui o total das disponibilidades, ok? No balanço patrimonial. Vamos dividir pelo total do ativo, que é o grupo a que ela pertence. E vamos multiplicar o resultado por 100, porque é uma grandeza percentual, ok, gente? Então, as disponibilidades totalizam 163.634. O total do ativo, 2.726.178, vezes 100. Então, nós vamos ter aí uma análise vertical das disponibilidades de 6%, ok? Então, percebam o que com essa análise vertical? Que as disponibilidades, que é uma conta, né, do ativo, né, que pertence ao ativo, ela representa 6% nessa demonstração, exemplo aí que a gente deu da companhia miserável, S.A., ela representa 6% do total do ativo, ok? As outras contas têm sua representatividade, né? Se nós quiséssemos, por exemplo, saber quanto que essa conta aqui, clientes, por exemplo, representa do ativo total, o que nós faríamos? Nós dividiríamos, né, essa conta clientes pela conta do ativo e multiplicaríamos por 100. Cada uma delas, tá, gente? Cada uma delas nós teríamos que fazer isso, para saber a sua representatividade em relação ao grupo a que ela pertence, que é o ativo, ok? Vamos adiante. É, após o cálculo, né, após a gente executar o cálculo da análise vertical da conta disponibilidades, inserimos o percentual correspondente na coluna AV, né, e na mesma linha da conta. Então, veja bem, a disponibilidade, né, 163.634, após o cálculo que nós efetuamos, nós chegamos aí a 6% do total do ativo, né, e colocamos aqui, né, já está circulado, mas vamos circular novamente, colocamos aí o percentual representativo da conta em relação ao total do ativo, tá? Então, na coluna AV, né, que é a coluna aqui de análise vertical, nós colocamos aí o percentual que essa conta representa em relação ao total do ativo, né, que é de 2.726.178. Então, análise, gente, né, como vai ser a análise? Verifica-se que as disponibilidades representam, em 2013, 6%, tá, do total do ativo da empresa. Do total do ativo da empresa. Então, somente as disponibilidades representam 6%. E aí, nós podemos construir os outros percentuais, né, das outras contas, né, fazendo o mesmo que nós fizemos para a conta disponibilidades. Vamos ver na sequência? Olha aí. Se calcularmos, né, a análise vertical de todas as contas do balanço patrimonial em relação ao total do ativo, e aplicando a equação correspondente, teremos os seguintes percentuais de análise vertical para cada conta, né, gente? Então, olha só. Aqui está a nossa disponibilidade, né, que nós já calculamos. Dividimos aqui o valor dela pelo total do ativo. E aí, temos todos os demais, ó, né, dividimos aqui o total do ativo circulante pelo total do ativo, né, caixa e bancos pelo total do ativo, encontramos um percentual de 1,27, por exemplo. Aplicações financeiras, nós temos 128.969, temos um percentual de 4,73% em relação ao ativo, ok? Aqui embaixo, o meu imobilizado na empresa, né, está a 693.448, nós vamos dividir pelo total do ativo, então nós vamos encontrar um percentual de 25,44. Vejam que aqui embaixo o percentual tem que fechar, né, gente? Essa soma aqui na vertical, né, de todas as percentagens, ela tem que fechar com 100%, ok? Simbolizando a totalidade do grupo, né, que é o grupo do ativo. Ok, gente? Professor Klebio, o senhor quer tecer algum comentário, alguma dúvida, alguma situação, agradecer aí para os nossos alunos? Boa noite, professor Kenney. Boa noite demais colegas que estão assistindo essa aula. Professor Kenney, a dúvida é a seguinte. Algum autor deixa claro o índice percentual agradável ou mais adequado para cada situação daquela, daqueles itens verticais? Ou isso é muito variável, não tem assim? Por exemplo, uma empresa que está economicamente sadia, não é? Ela tem um índice mais adequado de percentual para cada um deles? Uma pergunta excelente do professor Klebio, né, gente? O que vocês têm que compartilhar, né? Isso é muito importante. Não exige um percentual, né, padronizado entre as empresas. Cada empresa tem o seu DNA, né, de cálculo de análise vertical, né, correspondente aos números que elas possuem, ok? Agora, é desejável, né, é desejável que uma empresa tenha sempre alta liquidez, ok? Então, se a empresa tiver, por exemplo, os itens do ativo circulante dela maiores do que os itens do ativo não circulante, ok? Isso é preferível dentro das organizações, porque isso aí mostra que a empresa tem maior liquidez, maior capacidade de honrar suas obrigações, maior capacidade de permanecer mais tempo no mercado. Então, isso é mais desejável para as empresas, ok? Então, os percentuais, professor Klebio, né, e os colegas também que estão nos vendo e nos ouvindo aqui na nossa teleaula, os percentuais de análise vertical das contas que pertencem ao subgrupo do ativo circulante, se forem maiores do que o subgrupo do não circulante, é desejável nas empresas, ok? Mas não existe, assim, um padrão, né, entre as empresas, porque isso difere de uma empresa para, de empresa para empresa, ok, gente? Vamos na sequência, turma, aqui no slide, né? Então, vimos aí que cada total, né, cada grupo da conta, em relação ao total do ativo, possui o seu percentual correspondente de análise vertical, né, que nós estamos circulando para vocês verem, tá? Aqui no caso do realizável a longo prazo, não há nada, né, zero, então permanece zero, ok? Então, nós vimos aí que cada um, sendo dividido pelo total do ativo multiplicado por 100, tem o seu percentual correspondente. Vamos na sequência, gente. Olha aí, devemos fazer o mesmo para o grupo do passivo também, né? Até agora nós estamos falando só sobre o ativo, mas podemos fazer isso para o passivo também, né? Então, se nós fizermos para o grupo do passivo, né, que está aqui nesse balanço aqui do lado, né, nós vamos ter aqui, né, o total do passivo é o mesmo total do ativo, né, gente? Vocês sabem disso, tem que fechar o balanço patrimonial. Então, o passivo circulante aqui, que é o total de 840.536, se nós dividirmos pelo total do passivo aqui lá embaixo, nós vamos ter um percentual de 30,83% com análise vertical, ok? O passivo não circulante, ele é formado só por financiamentos bancários, por exemplo, 314.360. Se dividirmos pelo total do passivo, nós vamos ter uma análise vertical de 11,53, 63%, ok? Patrimônio líquido, né, 1.571.282. Se dividirmos pelo total do passivo e multiplicarmos por 100, ele representa 57,64%. Ok, gente? Então, nós podemos fazer a mesma situação, né, pro ativo, a mesma situação, né, análoga, né, igual para o grupo do passivo, ok? Vamos na sequência dos nossos slides. Então, veja, gente, vamos comparar agora a participação de cada conta, né, por exemplo, do ativo, né, vamos pegar aqui um exemplo partindo do ativo, tá, gente? Referente aos exercícios de 2013 e 2012. Então, até agora, nós vimos o quê, né? Apenas uma demonstração contábil de um exercício apenas, né? Então, nós vamos fazer análise vertical para dois exercícios, né, e comparar os dois, né, verificar qual dos dois exercícios da mesma empresa obteve, né, em cada conta, as melhores performances, ok? Então, vamos aqui. Então, aqui nós temos o nosso balanço, né, com o exercício de 2013 e 2012, né, somente do grupo do ativo, ok, gente? Então, em 2013 o ativo totalizou 2.726.000 e em 2012 2.984.000. Então, deixamos aqui um quadrinho, né, a gente aberta aqui do lado, vocês podem ver? Análise da participação da conta, tá? Então, vamos para a sequência. Então, observe o seguinte, que se nós pegarmos cada conta dessa do ativo, né, aqui do grupo do ativo, como, por exemplo, as disponibilidades que nós já pegamos antes, né, 163.634, né, e dividirmos pelo total do ativo em 2013, nós vamos encontrar uma análise vertical de 6%. Em 2012, tá, aqui em 2013, em 2012, se nós pegarmos a mesma conta, disponibilidades, né, em 2012, e dividirmos pelo total do ativo daquele ano e multiplicarmos por 100, nós vamos encontrar uma análise vertical de 3,59%. Então, vocês podem ver na análise aqui do lado, gente, que nós fizemos, tá, que em 2013, a análise vertical de 6% foi maior do que a análise vertical em 2012, né, de 3,59%. Então, a mesma análise pode ser feita para outra conta, tá, aqui, por exemplo, a conta estoques, né, se você pegar estoques aqui e dividir pelo total do ativo, você vai ter, né, um percentual de 27,56% de análise vertical. Em 2012, se você pegar o total dos estoques e dividir pelo total do ativo, você vai ter um total de 34,83%. Isso quer dizer que, em 2013, né, a conta estoques, ela foi menor do que em 2012, né, em termos de grandeza percentual. Então, você vai tecendo as suas análises, né, nesse formato, tá, dizendo se a conta, ela foi maior ou menor em relação ao exercício. Bora ver o próximo slide. Bem, gente, é, então, com essa demonstração última que nós vimos agora há pouco, nós vimos aí a análise vertical do balanço patrimonial, ok, de um exercício, né, que é a participação de cada conta em relação ao grupo, e de dois exercícios, né, calculamos também a participação de cada conta, de cada exercício em relação ao grupo, e comparamos, né, se uma conta está maior do que o, de um exercício em relação ao outro, está maior ou menor, ok? Agora nós vamos ver a análise vertical da demonstração do resultado do exercício, né, aquela outra demonstração contábil que nós estamos estudando, tá? Ela é, a filosofia é a mesma, tá, gente, a metodologia é a mesma, só vai diferenciar, é, em relação ao número que nós vamos calcular a participação de cada conta, ok? Que vai ser em relação à receita líquida. Então vamos ao slide. Então, nosso exemplo aqui, ó, análise vertical da demonstração do resultado do exercício. Para exemplificarmos a análise vertical da demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE, considere, né, os valores das contas de resultado do exercício de 2013 da nossa companhia miserável SA. Então veja, gente, em 2013, né, nós temos aqui a nossa demonstração do resultado do exercício, da nossa DRE, ok? Nós temos a nossa receita bruta, né, nós temos as deduções da receita bruta, que vai formar a receita líquida, depois nós temos o custo das mercadorias vendidas, que vai formar o lucro bruto, depois vem as deduções das despesas, né, as operacionais e as financeiras, formando o lucro operacional das empresas, depois vem a tributação do imposto de renda aqui, ó, aqui no caso hipotético nós colocamos 30%, formando, por conseguinte, né, e por último, né, o lucro líquido da empresa. Para nós calcularmos a análise vertical, o que nós vamos ter que fazer, gente? A mesma coisa que fizemos com o balanço patrimonial, tá? Nós vamos pegar, por exemplo, qualquer valor da DRE, né, qualquer valor da DRE, e vamos dividir qualquer um, gente, pela receita líquida, ok? Essa é a regra básica, todas pela receita líquida. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual foi a participação do lucro líquido, né, análise vertical do lucro líquido, eu vou dividir o total do lucro líquido pela receita líquida. Se eu quiser saber a participação do imposto de renda, também vou dividir o total dele pela receita líquida. Se eu quiser saber o total das despesas financeiras, nós vamos fazer de forma semelhante. As despesas operacionais, também. Participação do lucro bruto, dividido pela receita líquida. E a receita bruta, também, dividido a receita bruta pela receita líquida, claro que vai dar um percentual maior que 100%, né, as deduções também pela receita líquida, ok, gente? A regra básica é essa daí, é justamente essa daí. Todas as contas do DRE, todas as contas serão divididas únicas e exclusivamente pela receita líquida, ok? Vamos comprovar isso no slide seguinte. Então, olha aí. A análise vertical da DRE é calculada dividindo-se o valor da conta em relação ao total da receita líquida, ok? Assim, vamos calcular a análise vertical, então, né, da conta lucro bruto, tá, gente? Então, vamos nos basear aqui na conta lucro bruto da DRE. Então, o nosso lucro bruto, ele está aqui, ó. Por exemplo, o lucro bruto dessa empresa foi de 1.196.593 reais. 1.196.593 reais. Para calcularmos a análise vertical do lucro bruto, nós vamos dividir aqui o total do lucro bruto pela receita líquida, ok? E multiplicar por 100. Aqui está o valor do nosso lucro bruto, 1.196.000, dividido pelo total da receita líquida e multiplicado por 100, verificamos que o nosso lucro bruto representa uma análise vertical de 24,83%, ok? Então, ele representa 24,83% da nossa receita líquida. Vamos verificar no quadro seguinte essa demonstração, ó. Então, nós vimos aqui, né, já sublinhado, o percentual, tá, do lucro bruto aqui, calculado na análise vertical, né, 24,83%. Então, nós pegamos esse valor, dividimos aqui pela receita líquida, né, e encontramos aí 24,83%. A nossa análise, verifica-se que o lucro bruto da empresa representa, em 2013, 24,83% do total da nossa receita líquida da empresa, ok? Então, essa, gente, é a forma de fazer a análise vertical da demonstração do resultado do exercício. Nós vamos pegar qualquer conta da DRE e dividir pelo total da receita líquida e multiplicar por 100. Então, com essa operação matemática, nós conseguimos calcular a análise vertical da DRE. No balanço patrimonial, nós vimos que cada conta é em relação ao total do grupo, ok? Vamos andar mais um passo, olhando o nosso slide. Então, se calcularmos a análise vertical de todas as contas da DRE em relação à receita líquida, né, no caso do nosso balanço aqui de 2013, nós vamos ter os percentuais aqui do lado, né? Perceba aqui que a receita bruta, como ela é maior do que a receita líquida, o percentual foi maior, mais de 100%, ó, tá? As deduções aqui, 350 mil, representam 7,26% da receita líquida. A receita líquida, com certeza, 100%, né? Ela que vai ser o ponto de medida. Então, o nosso lucro líquido aqui embaixo, por exemplo, quanto que ele representa da receita líquida? Eu vou pegar o lucro líquido, dividir pela receita líquida e multiplicar por 100. Vamos encontrar 6,33% como análise vertical, ok? No slide seguinte, nós vamos fazer de forma semelhante com a DRE o que nós fizemos com o balanço patrimonial. Vamos comparar agora dois exercícios, ok? Então, nós temos aqui a coluna do exercício de 2013, né? O DRE com uma receita de 4.818.123, e em 2012, o DRE com uma receita líquida de 4.425.866. Vamos pra frente. Então, olha só, gente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso lucro bruto, né? Que nós estávamos pegando o nosso exemplo aí. Então, em 2013, o nosso lucro bruto foi 1.196. Se dividirmos esse valor pela receita líquida e multiplicarmos por 100, nós vamos encontrar o percentual de 24,84% de análise vertical. Em 2012, nós fechamos aí com um lucro bruto de 1.152.336 reais. Então, se dividirmos esse valor aqui pela receita líquida formada no DRE de 2012, nós encontramos uma análise vertical de 26,04%. Ok, gente? Então, olha só, turma. Em 2013, o nosso lucro, vocês percebam, ele foi maior, né? Ele foi maior, ele é 1.196.000 do que em 2012, ó, 1.152.000. Entretanto, a participação do lucro bruto, né? Em relação à receita líquida em 2013 foi menor, né? 24,84. E em 2012, 26%, né? Foi maior. Então, perceba que em 2013 foi menor do que em 2012. Se nós analisarmos o contrário, né? 2012 foi maior do que em 2013, apesar do lucro bruto ser menor em 2012, ok? Então, essa é a análise vertical que nós fazemos, né, da DRE comparando as duas demonstrações contábeis, ok, gente? Vamos para a sequência. Vamos conhecer agora, gente, a análise horizontal, né, do balanço. Então, a análise horizontal visa medir agora, tá, gente, a evolução ou a variação de cada conta do balanço patrimonial ou da demonstração do resultado do exercício. Então, enquanto a análise vertical cuida da participação da conta, agora nós vamos cuidar da evolução, ok? Da variação. Em uma variação matemática, né, quociente do valor da conta do exercício atual pelo valor da conta do exercício anterior, né, nós vamos ver isso, que mede a evolução positiva, né, quando cresce, né, ou negativa, né, quando diminui, trata-se de um percentual que mede o quanto o valor de uma conta de um exercício cresceu ou diminuiu em relação a outra, de outro exercício, ok? Então, vamos conhecer aí o exemplo da análise horizontal, ok, gente? Então, novamente, nós vamos pegar aqui dois balanços patrimoniais, né, 2013 e 2012, da nossa companhia miserável, que você já conhece, apenas da conta do ativo. Então, vamos verificar agora o seguinte, né, o que nós vamos fazer? Na conta de, no balanço que vai ser comparado, né, o mais antigo, 2012, nós vamos colocar, cada conta dessa aqui representa 100%, tá? Vamos colocar essa representatividade aí, que nós estamos partindo da conta em 2012. Então, como nós não vamos comparar 2012 com o exercício de 2011, porque ele não está aqui, então todas as contas serão 100%, vai ser, a ponta de partida é 2012, ok, gente? Vamos comparar 2012 com 2013, então vamos lá. Como é que nós vamos fazer, tá, gente? Vamos pegar aqui a conta disponibilidades como exemplo. Então, em 2013, né, nós fechamos aí as disponibilidades com 163.634, e em 2012 com 107.224, ok? Então, olha só, como é que nós vamos fazer a análise horizontal? Então, perceba que a análise horizontal, ela é em linha, ela não é mais vertical, né? Ela é sempre em linha, né, enquanto que a análise vertical é de cima para baixo, né? Então, análise horizontal dessa mesma conta aí, disponibilidades, só que de dois exercícios diferentes. Nós vamos pegar aqui na nossa fórmula, né, análise horizontal da conta disponibilidades. Nós vamos pegar o valor da disponibilidade de 2013 e vamos dividir pelo valor da disponibilidade de 2012, né, aqui no nosso parênteses, o resultado nós vamos diminuir de 1 e depois multiplicar por 100, tá, para a gente ter o nosso percentual. Então, percebam que em 2013, o valor da disponibilidade, né, já colocamos aqui, é 163.634, tá? E em 2012, 107.224, colocamos aqui. Então, dividindo 163.634 por 107.224, diminuindo de 1 e multiplicando por 100 na nossa equação, nós vamos encontrar uma análise horizontal aí de 52,61%. O que significa isso, gente, né, o que está circulado aqui? Que de 2012, de 2012, tá, para 2013, a conta disponibilidades, ela cresceu 52,61%. Perceba que ela era 107 mil em 2012 e em 2013 ela é 163 mil, ó. Então, ela cresceu em relação a 2012, 52,61%, ok? Vamos para frente. Se nós fizermos a mesma coisa, né, para todas as contas do balanço patrimonial, então, aqui está a nossa disponibilidade, né, que nós acabamos de calcular, com 52,61%, ó. Então, vejamos, aumentou em 52,61%. Essa conta estoques aqui, por exemplo, né, a nossa conta estoques. Então, em 2013 ela foi 751.206 e em 2012 1.039.435. Então, perceba que de 2012 para 2013 essa conta diminuiu, né, gente? Ela diminuiu, ó, 27,73% foi a variação percentual, né, em queda, tá? Então, aqui está a nossa análise. A conta diminuiu em 27,73%. Ok, turma? Vamos mais para a sequência aí. Bom, vamos comparar agora a evolução, né, de cada conta, referente ao exercício de 2013 em relação a 2012, né? Nós já vimos aqui agora há pouco, né? Agora nós estamos, na verdade, comparando o nosso DRE, tá? Então, com o DRE nós vamos fazer a mesma situação. A análise horizontal ela não vai mudar, ok? Então, aqui, por exemplo, a nossa receita líquida, né? Em 2013, 4.818.123. Em 2012, 4.424.000. Então, perceba que em 2012 a nossa receita líquida foi menor do que em 2013. Então, de 2012 para 2013, né, 2012 para 2013, a nossa receita líquida cresceu, né, 8,86%. Tá? Então, aqui está a nossa análise. Aumentou 8,86%. Isso vocês vão fazer com todas as demais contas, ok? O mesmo cálculo. Bom, gente. Então, visto aí a análise, né, horizontal agora, né, que cuida da evolução, né, de uma conta, de um exercício para o outro, se ela cresceu, se ela diminuiu, né, diferente da análise vertical, que a análise vertical cuida da participação da conta em relação ao total, ok? Nós vamos conhecer agora, né, uma equação dos métodos de previsão de falência. É importante ressaltar para vocês que no mundo financeiro aí nós temos cinco, né, conhecidas, né, e estudadas, né, cinco modelos de equações de previsão de falências da empresa. Então, professor Kleber, o seu conhecimento, assim, né, a sua sapiência, e mais também dos nossos colegas, um contador, ele é capaz de prever antecipadamente, ok, a previsão de falência de uma empresa. Ele é capaz de fazer isso aí, né? Então, o contador que fecha, né, a demonstração contábil da empresa todo mês, por exemplo, ele vai fazendo isso periodicamente, ele vai acompanhando através de uma situação gráfica, né, através de alguns indicadores, de um plano cartesiano, por exemplo, ele vai acompanhando a tendência de previsão de falência de uma empresa. Ele consegue prever antecipadamente, né, observando as contas contábeis da empresa, a formação das contas contábeis da empresa, se ela vai falir ou não, ok? Então, como não daria tempo para a gente ver todos os métodos de previsão de falência na nossa aula, a gente trouxe aquele que é um dos métodos mais estudados, né, e mais adotados pela contabilidade, tá? É o modelo de Kennet's, né, uma equação que vocês vão conhecer, é um modelo matemático desenvolvido por esse idealizador, né, o Kennet's, e nós vamos demonstrar para vocês aí esse modelo de previsão de falência, ok? Como que a gente deve utilizar o método de previsão de falência. Então vamos para o slide aqui, tá, gente? Bem, não vamos se assustar muito aí com a equação, né, o modelo aqui do nosso idealizador, né, o Kennet's. Ele disse que a falência das empresas, ela pode ser calculada da seguinte forma, tá? Ele pegando aí esse indicador, né, que é resultado de um estudo matemático dele, tá, gente? 0,05 multiplicado por uma variável, né, x1. O que é o x1, gente? O x1, ele é o resultado da divisão do lucro líquido, né, que está lá no DRE, pelo patrimônio líquido, que está no balanço patrimonial. Então se você pegar o total do lucro líquido naquele exercício que você está observando e dividir pelo total do patrimônio líquido, você vai achar o x1. E esse x1 você vai colocar aqui, né, nessa equação aqui, o valor de x1. E multiplicar por 0,05, ok? Aqui sempre é uma multiplicação, tá, gente? Aqui, na sequência, você vai somar com 1,65 vezes x2. Quem é x2, né? x2 é o total aqui do ativo circulante somado com essa expressão aqui dentro do parênteses, ó. O realizável a longo prazo, que é um subgrupo do ativo não circulante, né, dividido pelo exigível total da empresa. O que é exigível total, gente? É a mesma coisa que capital de terceiros, tá? Ou passivo circulante mais passivo não circulante das empresas, tá? Então quando a gente fala exigível total, é o capital de terceiros total na empresa. Passivo circulante mais passivo não circulante, ok, gente? Então você vai pegar o total do ativo circulante e dividir pelo total dessa divisão aqui, né, somar, aliás, com o total dessa divisão aqui, ó, realizável a longo prazo, dividido pelo exigível total, e você vai encontrar o x2. E você vai colocá-lo aqui, né, na nossa equação e multiplicar por 1,65. Na sequência, 3,55 vezes o x3. Quem é o x3? É o ativo circulante menos, né, essa expressão aqui também, né, os toques dividido pelo passivo circulante. Então vejam que todas essas contas aqui você pode tirar do balanço patrimonial ou da demonstração do resultado do exercício. Então, estoques dividido pelo passivo circulante. Então você pega o ativo circulante menos o resultado dessa divisão aqui, estoques dividido pelo passivo circulante. Você vai encontrar o x3, né, vai colocá-lo aqui, e vai multiplicar por 3,55. x4, né, na sequência aqui, ó, menos 1,06 vezes x4. Quem é o x4? É a liquidez corrente, ó, que vocês já estudaram. Total do ativo circulante dividido pelo total do passivo circulante. Isso aqui é a mesma coisa que a liquidez corrente, gente, né, vocês já estudaram isso aí. Então, x4. Vamos pegar esse resultado e vamos colocar na equação. E por último, 0,33 vezes, né, o nosso x5 aqui. Quem é x5? É o exigível total novamente, ó, que vocês viram aqui, né, na sequência, tá? Capital de terceiros, né, a mesma coisa. Dividido pelo total do patrimônio líquido da empresa, tá? Vamos botar aí patrimônio líquido, ok? Então, o x5 é esse total aí. Então vamos calcular esse total. Vamos colocar aqui na fórmula e multiplicar por 0,33 e vamos encontrar aí, né, o resultado, ok? A interpretação, né, gente, dessa fórmula aí. Bom, segundo esse modelo, a empresa estará insolvente, ó, insolvente, ou seja, sem capacidade de honrar suas obrigações, né, e consequentemente tendendo a falir, né, se o FI, né, que o FI significa fator de insolvência, ó, né, ou o total de pontos obtidos aqui na empresa, né, porque isso aí você vai fazendo periodicamente, né, mês a mês, ok? Então, a empresa estará insolvente se o FI for inferior a menos 3, ok? Na sequência, a sua classificação estará indefinida, né, gente, sem definição ainda, se ela vai falir ou não, se ela estiver com, se esse resultado do FI der um número que ficar entre menos 3 e 0, né, e se o número der acima de 0, a empresa estará na faixa das empresas que estão solvente, né, apresentando uma solvência, ok? Então, vamos aplicar aí, né, esse modelo em cima das demonstrações que nós temos aí, né, que nós viemos adotando até agora, né, em todos os slides que a gente adotou, tá? Até para facilitar o entendimento de vocês e manter os mesmos números, ok, gente? Então, vamos verificar agora se através do modelo de Kennedy's, né, de previsão de falência, a companhia miserável S.A. está tendendo a falir no exercício de 2013, ok? Então, assim, iremos extrair os dados necessários das demonstrações a seguir. Então, aqui nós temos a DRE e aqui nós temos o balanço patrimonial, ok? Os dois exercícios, 2013 e 2012, né, da DRE, e no balanço 2013 e 2012 também, ok, gente? Vamos lá. Primeiro, vamos compor, né, o X1, né, o X2, o X3, o X4 e o X5, né? Precisamos calcular eles primeiro, a partir das demonstrações. Então, por exemplo, o X1 é o resultado da divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa, ok? Então, nós estamos observando sempre, né, o exercício de 2013, tá, gente? Como exemplo, né, que nós temos aí. Então, o lucro líquido de 2013, né, nós vamos vir aqui na DRE e observamos, ó, que ele é 304.882, aqui embaixo. Né, então nós colocamos ele aqui. E o patrimônio líquido em 2013 dessa empresa, se você observar ele bem aqui, né, é 1.571.282, está aqui. Então, dividindo aí o lucro líquido em 2013 pelo patrimônio líquido em 2013, nós encontramos esse fator. Deixamos aí, né, gente? Ele é o X1, ok? O X2, vamos dividir aí o realizável a longo prazo pelo capital de terceiros e o resultado vamos somar com o ativo circulante, ó. Nós encontramos esse número, 1.960.480. Vamos dividir os estoques pelo passivo circulante, né, e em seguida vamos pegar o total do ativo circulante e diminuir desse resultado, né, encontramos esse número aqui, 1.960.479. Achamos o X3. O X4, que é a liquidez corrente, como eu já falei pra vocês, né, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, eu pego aqui o ativo circulante, né, e divido pelo total do passivo circulante. Então, nós vamos ter aí, né, 1.960.480 dividido por 840.536. Encontramos esse fator aqui também, ok? Achamos o X4. E o X5, nós vamos pegar o capital de terceiros dividido pelo PL, né? O capital de terceiros, né, gente, em 2013, é a soma do passivo circulante mais, né, o passivo não circulante. Perfaz aí o capital de terceiros. Esse total representou aí 1.154.896. Que dividido pelo total do PL vai dar esse fator aqui, ok? Então, na sequência, olha aí já o modelo completo, né, O modelo de Candid's aí já calculado pra gente de forma completa. Então, nós temos aí, ó, 0,05 vezes o fator que nós encontramos, o X1, mais 1.65 vezes o fator que nós encontramos, né, o X2, o número que nós encontramos no X2, o fator 3,55 vezes o X3, menos o número que nós temos na equação, vezes o fator que nós encontramos, né, o X4, o número de 0,33 vezes o fator 0,73,50, né, que é o nosso fator encontrado aí, que é o X5. Então, gente, se você multiplicar esse por esse, né, esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse, você vai encontrar esses números, né, Aqui no caso, 0,097, 3.234.792, 6.959.700, menos 2,4723.44, mais 0,24255. Então, fazendo aí as somas, né, com essas respectivas subtrações, veja que nós encontramos um FI bastante alto, né, 10.194.489 para essa empresa, né, a empresa que nós estamos vendo aí, que é o exercício de 2013 da empresa Miserável S.A., ok? Então, veja, esse número aqui, ó, é um número maior, né, maior que 0, né, bem maior que 0, tá? Então, olha o que diz aqui a situação. A empresa estará em solvente se o FI for inferior a menos 3. Não é o nosso caso, né, gente? Esse número, ele deu maior que 0, ele não tá inferior a menos 3. Então, essa situação aqui não se enquadra, né, pra análise da previsão de falência da nossa empresa. A empresa vai estar em uma situação indefinida quando o número ficar entre menos 3 e 0. Não é o nosso caso também, o número é 10 milhões, né, ele não tá entre menos 3 e 0. Então, também não é o nosso caso, né? Mas, olha só, a empresa estará solvente, ou seja, né, longe de falir, né, longe de falir. Ela continua com capacidade de honrar suas obrigações se o FI for acima de 0, que é o caso da nossa empresa, exemplo aí. Então, como o nosso FI aqui foi maior que 0, né, não importa o número que der, tá, gente? Se ele for maior que 0, a empresa está apresentando uma situação de solvência, tá? Então, é o seguinte, é... Toda vez que vocês fizerem os cálculos, né, do modelo de previsão de falência, pelo modelo de Kennett's, vocês vão observar essas três situações, né? Se o número der inferior a menos 3, a empresa está insolvente, né? Ela está, naquele momento, tendendo a falir. Se ela continuar dando esse mesmo resultado, né, por períodos longos, né, por um longo período, ela vai piorando cada vez mais a sua situação, tá? E vai tendendo a falir. Teve pesquisas, tá, gente, que já demonstraram que empresas que têm um índice, né, aí um modelo de previsão de falência pelo modelo do Kennett's, né, por nove meses consecutivos, né, ela não chega ao décimo, ok? Então, elas acabam falindo, viu, professor Cleber? Então, são modelos precisos, né, gente? São modelos matemáticos estudados aí por pessoas aí estudiosas, né, bastante renomadas, né? O Kennett estudou muito sobre esse modelo matemático dele, né, desenvolvido, né? Então, isso prova que a gente tem capacidade, os contadores têm condições de prever antecipadamente a previsão de falência de uma empresa e comunicar isso ao empresário, comunicar isso ao diretor da empresa, comunicar isso aos interessados, né, para ter o determinado cuidado, né, para que a empresa não venha a falir. Então, vocês podem notar aí que a origem desse indicador de previsão de falência está nas contas contáveis, né, na demonstração do resultado do exercício e no balanço patrimonial. Então, se essas contas apresentam resultados ruins, né, o reflexo vai ser na fórmula de forma ruim, né, e aí o indicador vai demonstrar uma situação de insolvência na empresa. Então, o empresário, o diretor da empresa, a pessoa que tem um poder, né, de decisão, ele tem que atacar as contas contábeis que estão apresentando os piores resultados. O que é que originou aqueles resultados nas contas contábeis, né? Então, ele vai navegando nas situações que originaram aqueles resultados ruins e vai fazendo com que eles melhorem, para que a empresa volte, né, a reagir e dê resultados, né, positivos, né, no decorrer do período. Professor Kleber, você quer fazer algum complemento, né, uma vez que a nossa aula já está na nossa reta final. Parabéns, professor Kenney, pela explicação. Realmente, essa fórmula, ela é muito importante e necessária nas empresas hoje, não é? Porque o administrador, ele precisa estar sempre atento às variações da sua empresa. E o contador, claro, é um grande parceiro. O técnico também é um grande parceiro. Enfim, todos aqueles que sabem fazer essa fórmula muito bem passada pelo professor Kenney. Que a princípio, aqueles números lá, como o professor Kenney colocou, né, parecer que a gente fica meio assustado. Mas não, é só ter realmente um pouco mais de atenção, colocar os devidos números, né, nos locais corretos, e fazer a soma, a multiplicação, fazer ali as equações necessárias e chegar ao resultado de insolvência, solvência, daquilo que realmente o exercício pede. Façam o exercício agora, fiquem à vontade, coloquem a cabeça para pensar e vamos lá, professor Kenney. Ok, professor Kleber. Gente, então nós vamos ter aí 20 minutos, né, para vocês fazerem o exercício, né, preencher as planilhas, né, que na verdade o nosso exercício hoje é cheio de planilhas, né, para vocês preencher as planilhas de análise vertical e análise horizontal, de acordo com as equações que nós aprendemos, tá? E quando voltarmos, né, vamos fazer aí a confirmação juntos das questões, né, para a gente confirmar se houve algum acerto, algum erro, né, tirar as respectivas dúvidas, ok? Então, daqui a 20 minutos nos vemos novamente, gente. Muito obrigado. Então, queridos alunos, né, conseguiram preencher as planilhas, tá, de análise vertical, de análise horizontal, né, da fórmula de previsão de falências. Então, nós tivemos aí quatro questões no exercício, que basicamente, né, aí as três primeiras questões eram, na verdade, para vocês fazerem a análise completa, né, a análise vertical do balanço patrimonial, né, na segunda questão também, análise vertical, na terceira, acho que é a análise horizontal da DRE, vertical e horizontal da DRE, e a quarta questão, análise de previsão de falência. Então, nós vamos fazer aqui uma correção, logo do exercício, das quatro questões aí, e vamos tecer alguns outros comentários, gente, a respeito da aula de hoje, né, vamos fazer um breve resumo, e também já um comentário para a nossa avaliação da semana que vem, ok? Então, vamos aqui no nosso slide. A nossa questão 1, aí abordada, né, no exercício de vocês, pediu apenas o seguinte, né, notem que o nosso exercício, ele foi mais para treinamento de vocês, né, porque a análise vertical, horizontal e a fórmula de previsão de falência, nada mais é, né, gente, do que treinamento, né? Então, calcule a análise vertical dos balanços patrimoniais a seguir, então, quando ele fala dos balanços patrimoniais a seguir, é porque na questão nós temos dois balanços, né, o 2013 e o 2012, né, apenas estão comparados aqui em coluna, né, um do lado do outro, mas são dois balanços patrimoniais. Referente aos exercícios de 2013 e 2012, e em seguida faça a análise da participação de cada conta. Então, toda vez que o problema falar assim, gente, faça a análise da participação de cada conta, ele está falando da análise vertical, tá? A V, a participação de cada conta. Ou seja, a participação de cada conta, por exemplo, aqui as disponibilidades, em relação ao total do grupo, ok? Quanto que essa conta, né, representa dos 100% aqui embaixo, né, do grupo. Então, aí, vamos verificar a nossa análise vertical, como é que ficou dessa primeira questão, né, para ver se vocês comparam aí, né, com a planilha de vocês e ver se vocês erraram algum percentual aí, né, no cálculo, ok? Então, aqui, gente, nós temos, né, essa planilha foi só do ativo, né, aí para vocês. Nós temos aqui o ativo circulante e o ativo não circulante, né, com seus subgrupos, né, o ativo circulante com a disponibilidade, né, subdividida em dinheiro que está em caixa e bancos e dinheiro que está em aplicações financeiras. Depois das disponibilidades, os clientes, né, que é o contos a receber e os estoques da empresa, né, no ativo não circulante, o realizado a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, né, e o intangível, ok? Então, foram apresentados aí, de cada conta dessa que nós circulamos aí, os seus respectivos valores, né, como, por exemplo, aqui a disponibilidade, que nós vimos na ocasião, lá durante a apresentação da nossa teleaula, os estoques, por exemplo, né, aqui do ativo não circulante, o imobilizado, né, como exemplo. Então, verificamos o quê? Que cada conta dividido, né, o valor total pelo total do grupo, né, vai produzir o percentual respectivo aqui da coluna análise vertical. Então, por exemplo, aqui, ó, disponibilidades, né, dividido pelo total do ativo dá uma análise vertical de 6%. Caixa e bancos, 1,27%. Aplicações financeiras, 4,73%. Então, o que nós estamos fazendo, gente? Estamos pegando cada valor, né, da conta e dividindo pelo total do ativo e multiplicando por 100. Aqui, a conta clientes representa 38,36%. Então, gente, veja bem, todos os valores que estão investidos nessa empresa aqui, eles estão investidos no ativo, ó. E na conta estoques, a empresa tem investido 38,36% de todo o seu ativo, ok? 38,36% de todo o seu ativo. Ela tem, na conta clientes, aliás, né, 38,36% no contas a receber. Ou seja, são valores que a empresa vendeu a prazo e está aguardando receber. E ela tem 27,56% de todo o seu ativo, né, na conta de estoques. Pode ser mercadorias aí, né, para revenda, tá? Então, você vê aí que somando aqui 38,36% e 27,56%, a empresa tem aí mais de 60%, né, do seu ativo, estão alocados nessas duas contas aí, ok? Clientes e estoques. No ativo não circulante, nós temos aí na conta de investimentos, a empresa tem 2,65% do ativo, né, estão alocados aí na conta de investimentos. 25,44% no imobilizado, né, que são aí veículos, né, são aí computadores, armários, mesas, máquinas, equipamentos, tá? E não tem nada, né, não realizava a longo prazo e nada no intangível, ok? Em 2012, as disponibilidades representam 3,59%, né, os caixas de bancos 0,88%, aplicações financeiras 2,71%, os clientes, que é o conto da RCB 37,62%, os estoques 34,86%, né, e aqui os investimentos 5,24%, o imobilizado 17,34% e o intangível 1,37%. Então, notem aqui, gente, né, para a gente poder preencher a nossa coluna aqui da análise, da participação de cada conta, que em 2013, né, por exemplo, se nós pegarmos aí a conta de disponibilidade, né, na análise vertical, em termos percentuais, essa conta ficou maior do que em 2012, né, então, em 2013, as disponibilidades foram maiores do que em 2012, né, na análise vertical. Se nós olharmos aí a conta estoques, por exemplo, né, nós percebemos o quê? Que em 2012, os nossos estoques representavam 34%, né, 34,83%, quase 35% do investimento da empresa, né, no ativo da empresa. Ok. E em 2013, né, essa representatividade caiu, né, a conta estoques agora representava apenas 27,56%. Então, observamos aqui que de 2013 para 2012, né, foi menor a representatividade da conta, ok, de 2013 para 2012. E assim você vai tecendo a sua análise, né, gente. A conta investimentos também, por exemplo, em 2013, ela foi 2,65% do total do ativo. E em 2012, 5,24%. Ou seja, de um ano para outro, de 2012 para 2013, nota que a conta caiu, né, na análise vertical. Então, 2013, ela foi menor do que em 2012. Ok. Então, a representatividade dela diminuiu. No imobilizado, né, a representatividade aumentou, né, de 2013, ela foi maior do que em 2012. 2013 fechou com 25,44%, 2012 com 17,34%. O que quer dizer isso, gente? Que a empresa deve ter colocado mais bens, né, mais equipamentos dentro do seu patrimônio, ok? Então, como em 2012, ela estava com, a conta representando 17,34%, né, com 517.508, já em 2013, estava com 693.448, esse saldo aí aumentou, né? Então, representando 24,44% do total do ativo. Então, a empresa passou a ter mais bens imobilizados. Ok, gente? Vamos verificar aí a nossa segunda questão. Na questão 2, tá, nós estamos pedindo, né, foi pedido aí para vocês, calcule a análise horizontal, tá, agora não é mais análise vertical, viu, gente? Então, é a análise horizontal dos balanços patrimoniais, né, de 2013 e 2012. Em seguida, faço também a análise da conta. Então, a análise horizontal, gente, ela não vai cuidar mais da participação, né, de cada conta em relação ao total do grupo. Ela vai analisar, né, uma conta em relação a outra, né, de um exercício em relação ao outro. Tá, então, eu vou comparar a conta clientes aqui, por exemplo. eu vou comparar a conta clientes de 2012 com a conta clientes de 2013. A conta investimentos de 2012 com a conta investimentos de 2013, né, sempre comparando uma conta de um exercício com o outro, ok? Então, na sequência, como é que nós vamos calcular a nossa análise horizontal, né? Vamos pegar aqui uma conta como exemplo. A conta, é, aplicações financeiras. Então, veja que aplicações financeiras, em 2012, ela representava 80.915 reais. Em 2013, ela passou para 128.969 reais. Né, então, se você pegar o valor da conta em 2013, dividir pelo valor da conta em 2012, diminuir de 1 e multiplicar por 100, você vai encontrar o percentual de 59,39%. Significa o quê? que de 2012 para 2013, essa conta aumentou em 59,39%. Então, quando a gente diz que a conta aumentou, gente, houve uma variação percentual, houve um crescimento da conta, né, uma variação. Ou, essa variação, ela também pode ser para menor. A conta, ao invés de crescer, ela pode diminuir em relação a um exercício que está sendo observado, ok? Vamos continuar. Aqui, por exemplo, na conta investimentos, do exemplo que a gente acabou de dar, os investimentos aqui em 2012 foram de 156.475 reais. Já em 2013, foram menores, 72.250. Isso quer dizer que se nós pegarmos o valor dos investimentos em 2013, dividir pelo valor dos investimentos em 2012, diminuir de 1 e multiplicar por 100, nós vamos verificar que essa conta diminuiu, olha aqui o sinal negativo, né, diminuiu 53,83% em relação a 2012, ok? Então, diminuiu 53,83% em relação a 2012. Na questão 3, ok? A questão 3, ela também pede para a gente calcular a análise horizontal, mas, não do balanço patrimonial, né, mas, mas sim da DRG. referente ao exercício de 2012 e 2013 também. Então, nós temos aqui as contas de um DRE, receita bruta, receita líquida, né, receita bruta, receita líquida, lucro líquido, lucro operacional e lucro líquido, né, do exercício de 2013 e do exercício de 2012, né, o que nós vamos fazer é comparar uma conta com a outra, receita líquida de 2012 com a receita líquida de 2013, por exemplo, né, as despesas financeiras de 2012 com a despesa financeira de 2013, o lucro líquido de 2012 com o lucro líquido de 2013, por exemplo, ok? Então, na sequência, a resposta ficaria assim, né, para vocês compararem aí com o exercício de vocês, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma conta como exemplo, a nossa receita líquida, né, primeiro, a receita líquida em 2012, ela fechou em 4 milhões e 425 mil, né, em 2013, ela fechou em 4 milhões e 818 mil, então percebam que em 2012, né, de 2012 para 2013, houve um crescimento do valor da conta, né, antes ela era 4 milhões e 425 mil, e agora passou para 4 milhões e 818, então, se nós pegarmos o valor da receita líquida de 2013, 4 milhões e 818 mil, dividir por 4 milhões e 425 mil, 866 de 2012, diminuir de 1 e multiplicar por 100, nós vamos encontrar o percentual de 8,86%, que significa o quê? Que de 2012 para 2013, essa conta aumentou 86, 8,86%, ok, gente? mas tiveram contas aí nesse DRE que diminuíram também, né, por exemplo, a despesa financeira, ó, a despesa financeira diminuiu, o que é bom para a empresa, né, porque ela deixou de pagar mais juros, tá, então, por exemplo, em 2012, em 2012, o valor da despesa financeira foi de 435 mil, 254 reais, já em 2013, caiu para 273 mil, 448 reais, então perceba que em 2012, ela estava maior, em 2013, ela passou a ser menor, se eu pegar o valor dessa despesa financeira de 2013, dividir pelo valor da despesa financeira em 2012, diminuir de 1 e multiplicar por 100, nós vamos encontrar esse número, menos 37,18%, significando que de 2012 para 2013, né, o valor, o percentual da despesa financeira diminuiu em 37,18%, ok, gente? Então, fazemos de forma semelhante a todas as demais contas, né, da DRE, sempre na horizontal, ok, gente? Verificando a variação percentual de cada conta, se ela aumentou ou diminuiu em relação ao ano anterior. O ano que está sendo comparado é o ano de 2012, ok? Bom, a questão 4, agora, né, ela vai falar aí da fórmula de previsão de falência do modelo de Kennedy, né, que nós aprendemos. Então, considerando aí as demonstrações financeiras a seguir, pede-se para calcular o índice de previsão de falência para o exercício de 2013, ok, gente? E o modelo é o modelo de Kennedy, Então, aí está aí as duas demonstrações, né, a DRE e o balanço patrimonial, tá? Os dois, né, da nossa empresa exemplo, e pedindo para você calcular o modelo. Então, tudo que você tem que fazer, gente, é coletar primeiro, né, os fatores, né, o X1, o X2, o X3, o X4, o X5. Então, quando chegar na prova de vocês lá, o primeiro passo que você vai fazer é coletar esses, né, indicadores, né? Então, vimos aí que o X1 é formado pelo resultado do lucro líquido dividido pelo PL, né, trazendo aí um fator de 0,1940. X4, por exemplo, é o resultado da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, que é a mesma coisa que liquidez corrente, né, trazendo aí um total de um fator de 2,3324, ok? O X5, é capital de terceiros, né, dividido pelo PL, que vai te dar um total de 0,7350. O X2, né, você tem que pegar aqui o realizável a longo prazo dividido pelo capital de terceiros. E esse resultado aí, você vai ter que pegar o ativo circulante e dividir por ele. Você vai encontrar 1,960,480. Na sequência, você vai pegar aqui os estoques dividido pelo passivo circulante. Depois, você vai pegar o ativo circulante menos esse resultado, né, vai dar aí 1,960,479. Então, de posse desses números já calculados, né, a partir das equações aí, dos fatores, né, da equação da previsão de falência, basta aplicar, né, na equação principal, ok? Então, aqui estão os fatores, né, que foram calculados, né, os números que foram calculados a partir do X1, X2, X3, e X4, né? Então, multiplicando aí esses fatores, né, pelos números que estão ao lado, né, de cada um, vocês vão encontrar esses números formados, né, aqui que nós estamos sublinhando aqui embaixo. Então, aí, somando, né, onde tem que somar, né, esse mais esse, o resultado mais esse, aí diminuindo desse, né, e somando com esse número aqui, né, você vai encontrar um valor de 10.194.489. Vai verificar que ele é um número maior que zero, ok? Então, na tabelinha aqui do, do Kenneth, né, se esse número for maior que zero, a empresa estará apresentando uma situação de solvência, né, e ela não está tendendo a falir, né, ela está numa situação confortável, né, perante suas operações, né, segundo esse modelo, tá, então ela não está apresentando aí uma condição de falência, ok, gente? Então vejam, esses exercícios, na verdade, eles serviram para, né, exercitar, para fazer com que vocês exercitem, treinem, né, essas planilhas, né, de análise vertical e horizontal, a fórmula de previsão de falência também, né, do modelo do Kenneth, tá, e que isso aí sirva como exercício, né, contínuo, para que vocês apliquem, né, quando chegar no dia da prova, vocês, de posse das equações, saibam aplicar corretamente no quadrinho lá do exercício correspondente à avaliação, ok? Bem, então, gente, nós estamos chegando aí ao final, né, da, da nossa, nosso exercício, né, eu vou fazer um breve comentáriozinho antes da gente fazer a finalização, mas o professor Kleber eu queria deixar aqui para vocês, né, uma informação importante, né, a respeito, né, dessas demonstrações, dessas análises que nós vimos hoje. Ok, professor Kleber, fique à vontade. Obrigado, professor Kenney. É lembrando que esses números colocados nos demonstrativos podem ser mudados, você pode usar a criatividade, fazer aí a diferenciação, encontrando novos resultados, tá certo? Claro, quem quiser ficar sempre repetindo o mesmo, tudo bem, mas é sempre interessante a gente estar sempre mudando um pouco esse nosso campo referencial de visão. Então, procurem no Google, procurem alguns livros, não é, façam a mudança dos números usando as mesmas planilhas e aplicando a fórmula. Lembrando, como o professor Kenney bem explicou, que no dia da prova vocês poderão levar, né, trazer para a prova a calculadora e também terão as fórmulas para fazer a prova, tá certo? Então, tragam a calculadora, tá, porque não vai ser disponibilizada no dia a calculadora para vocês, mas vocês podem trazer a calculadora e, claro, as fórmulas estarão lá à disposição de vocês. Lembrando que não vai adiantar nada ter a fórmula, não vai adiantar nada você trazer a sua calculadora se não treinar em casa, se não treinar naquele momento que está disponível para você treinar, que às vezes eu sei, né, é de madrugada, é de manhã cedo e assim vai. Mas sucesso, força, que a gente consegue chegar lá, tá certo? Um abraço, professor Kenney. Bem, gente, então, como o professor Kleber bem colocou, é importante nós observarmos essa aula voltada à disciplina de análise das demonstrações financeiras a permitir a você, que está estudando o curso técnico de finanças aí, a ter, a analisar qualquer demonstração contábil que tiver ao teu alcance. Então, se você, por exemplo, ir na internet e consultar um balanço patrimonial de uma empresa ou numa revista que você estiver verificando, onde trata do assunto, num livro específico, numa questão de concurso ou qualquer outra fonte que você tiver de posse de um balanço patrimonial, você poderá aplicar essas equações que nós aprendemos ao longo das nossas teleaulas, da teleaula 1, a 2, a 3, a 4, a 5, que trouxe a análise vertical e horizontal, você pode aplicar aquelas equações perfeitamente e tecer suas análises. Ah, eu quero calcular uma liquidez corrente de uma empresa que eu vi na revista, uma revista qualquer de economia. Então, lá tinha um balanço patrimonial de uma empresa, dos últimos dois exercícios dela, e eu quero ver como é que está a capacidade de pagamento dessa empresa. Então, qual é o índice correto que você vai pegar para calcular a capacidade de pagamento dessa empresa? o índice de liquidez, né? Só que esse índice, eles são de quatro tipos diferentes, né? O liquidez corrente, né? Você já viu, o liquidez imediata, né? Ou absoluta, liquidez seca e a liquidez geral, tá? Cada um vai ter sua situação específica, né? Para o tipo de análise que está tecendo naquele momento. Ah, não, eu quero calcular, então, agora, somente a liquidez corrente, né? Então, o que você vai fazer, gente? Você vai lá no balanço patrimonial, vai pegar o total do ativo circulante naquele ano que você está olhando, naquele exercício específico, né? E vai dividir pelo total do passivo circulante. Aí você vai encontrar a sua liquidez. Agora, vejam a facilidade que nós temos de fazer essa análise em qualquer demonstração financeira, né? Por que nós temos essa facilidade no Brasil de fazermos essa análise de forma fácil? Porque no Brasil as demonstrações financeiras, elas gozam, né? De uma situação de padronização. Então, essa padronização das demonstrações financeiras no Brasil, ela é garantida, né? Pela lei 6.404 de 1976, né? A qual sofreu alterações em 2007 e em 2009, né? Respectivamente, ok? Então, um balanço patrimonial no Brasil, numa empresa brasileira que publica o seu balanço, né? Que faz o seu balanço patrimonial também, ela obrigatoriamente, o balanço patrimonial dela vai ter que estar dividido, vai ter que apresentar o ativo circulante, o ativo não circulante. Vai ter que apresentar o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, de acordo com o que especifica a lei 6.404. Então, isso facilita ou não facilita, né, gente? A questão da análise das demonstrações, porque as fórmulas, elas não vão alterar, né, o sentido delas. Então, você vai poder pegar qualquer empresa que você quiser, qualquer balanço patrimonial de qualquer empresa, aplicar as equações e tecer as suas análises, né? A análise vertical, por exemplo, a análise horizontal que nós vimos hoje, é só pegar qualquer balanço patrimonial também, com seus respectivos exercícios, e tecer as equações. Lembrando que a análise vertical, eu vou dividir o total de cada conta, né, o valor de cada conta, pelo total, né, do grupo que ela pertence, então, se ela é uma conta que pertence ao grupo do ativo, então, eu vou pegar o total daquela conta, dividir pelo ativo, né, pelo total do ativo, né, e multiplicar por 100, para eu saber qual é o percentual que ela representa daquele total, né, a parte pelo todo, qual é o percentual que a conta representa. Mas eu não quero fazer, então, uma análise vertical, não quero ver representatividade da conta em relação ao grupo que ela pertence, eu não quero ver isso, eu quero ver agora, né, a evolução da conta, se ela cresceu, se ela diminuiu, né, então, o remédio, né, correto aí, né, a situação correta, é a análise horizontal. Então, nós vamos pegar a análise horizontal e vamos comparar um exercício com o outro. Então, eu quero comparar o exercício, né, de 2012 com 2013, né, que são os encerrados, os últimos encerrados. Então, eu vou verificar se uma conta, ela cresceu ou diminuiu de 2012 para 2013, né, então, quem vai verificar esse crescimento ou essa queda, né, percentual da conta nos dois exercícios, na mesma conta, nos dois exercícios, o mecanismo correto é a análise horizontal. Ok, gente? Não esquecendo da fórmula de previsão de falência também, né, que temos ali aqueles indicadores que multiplicados aí pelos números já estipulados pela equação do modelo do Kenneth, né, permite você saber antecipadamente se uma empresa está tendendo a falir ou não. Então, vejam, gente, nós estamos nos despedindo agora, tá, dessa teleaula 5 e na semana que vem, na sexta-feira, estaremos juntos aí com a nossa revisão, tá, e com a nossa avaliação, que se Deus quiser, né, todo mundo, né, vai ter condições de sair bem na prova, tá, lembrando aí o recomendado pelo professor Kleber, ok? Então, uma boa noite a todos, gente, fique com Deus e até a sexta-feira que vem. a sexta-feira que vem.